Oi gente, hoje eu vim falar pra vocês sobre uma feira que eu fui de malhas, que é Fest Malha em Jacutingas e vou contar pra vocês o que eu achei, como foram os preços, enfim, vou contar pra vocês como foi então se você gosta de assistir vídeos de comprinhas, continue assistindo o vídeo Bom gente, eu já tinha ido pra Jacutinga, em outra ocasião eu fui de excursão e eu gostei bastante, a gente fez umas compras no centrinho ali de Jacutinga, então tinha bastante coisas barata baratas que eu falo são baratas mesmo, tipo 9 reais, 5 reais, tinha blusinhas assim com preços incríveis e no final do ano eu fui pra Serra Negra e também tinha blusas de 9 reais assim tinha casacos super bons por 29 reais então quando eu ouvi falar que tava até na feira de Jacutinga, que era direto da fábrica eu achei que ia ter preços assim, uau, super ótimos Então gente, assim que você passa a entrada da cidade de Jacutinga, que eu vou colocar uma foto agora pra vocês verem Então, assim que você passa a entrada da cidade tem várias lojas e lojas super, super bonitas tipo, são boutiques mesmo, são super bonitas e aí quando tava passando, a gente ficou encantado com o tamanho da loja, por ser uma cidade tão pequena e com lojas maravilhosas e foi vendo os preços, tinha preços assim de 30 reais, tinha blusas de 15, então eu falei assim nossa, na feira direto da fábrica vai ter preços arrasadores, né? e a gente continuou, então assim que você passa essas lojas, é um pouquinho pra frente, é a feira a gente deixou o carro no estacionamento, tem gente que deixa na rua, mas porque eu acho que lá não é muito perigoso a gente deixou o carro no estacionamento e foi fazer as compras, então eu passei, bem na entrada tem um portal enorme assim que eu acho que eu vou colocar uma foto também pra vocês darem uma olhada agora tem a feira, enfim, tem a feira o que que é a feira? A feira é uma rua só, só uma rua com os expositores e no meio dessa feira tem desfile, sabe? de tempo em tempo tem desfile então o que que eu achei do ambiente lá do lugar deles? eu achei muito pequeno, gente, de verdade eu achei muito pequeno por quê? porque é só uma rua, são 70 lojas da fábrica aparentemente parece ser uma coisa que é muita coisa, só que quando você chega lá você vê que não é muita coisa, porque quando você tá olhando assim, acabou então eu cheguei, assim que eu entrei é um lugar bem arrumado, tem uns panos assim em cima e tal é bem organizado, mas eu falo assim, é pequeno pela chamada que eles fazem então eu acho que não sei achei muito estranho primeira impressão que eu tive do lugar os preços, tinha blusa de 90, 120, muito, muito caro então assim que a gente entrou, a gente queria voltar pra entrada de Jacutinga, porque os preços lá estavam melhores mas aí, como a gente já tava ali na feira, é de graça pra entrar, a gente resolveu andar então a gente andou lá, tal e no meio da feira de vez em quando tem uns desfiles só que eu achei a área do desfile muito apertada por quê? porque tem a praça lá com umas cadeirinhas pra você desfilar e quem não pega o lugar pra ficar sentado fica de pé no meio das máquinas de costura que eles colocam lá pra vender, então é bem complicado também então, vamos, as compras chega de falar quem quer ir pra Jacutinga vai acho que vale a pena sim, porque não paga pra entrar se você não gostar da feira, você compra no centro a gente acabou não comprando porque a gente foi depois do almoço e quando a gente saiu da feira já tava tarde as lojas já tinham fechado então a gente acabou não comprando mas a gente combinou de um dia só pra andar no centro de Jacutinga aí se eu for, eu acabo mostrando pra vocês o vídeo então vamos ver lá o que eu comprei eu comprei tudo isso daqui na feira porque como eu disse pra vocês, não deu pra mim passar no centrinho outra vez que eu fui, eu fui no centro e achei os preços assim incrível então vamos lá é... gente, só que de verdade eu acho que eu vi só três stand com preços baratos de verdade mesmo o resto é super caro eu acho que eles aproveitam porque é a época que eles têm pra vender agora que tá cheio de gente, as atenções estão todas pra cidade de malharia então eles aumentam o preço então o que eu achei foi esse casaco esse casaquinho tem uma florzinha que é o que fecha aqui ele não sei se dá pra vocês darem uma olhada a malha dele não é... não é muito boa não é muito boa ela é mais fininha assim eu comprei... pra ir na igreja eu comprei pra ir na igreja é meio malha e tal eu achei a corzinha dela legal e pra ir na igreja eu acho que fica super bonitinho posso ir em qualquer lugar mas eu falo assim eu achei que ela é meio estaçãozinha pra acabar indo na igreja é uma boa coisa eu paguei nesse casaquinho 20 reais e por que eu comprei ele? porque eu achei que ia ser a única coisa de 20 reais que eu encontrei iria encontrar, né? então eu comprei por ser esse preço eu não queria ir embora sem nada como eu disse pra vocês eu não compro nada caro porque... como eu tenho mais filhos eu não gosto de comprar a mesma coisa caro eu não tenho dinheiro pra isso às vezes a gente até tem dinheiro mas acaba não comprando pra economizar sabem que se tem em outros lugares barato tipo, eu já vi por 9 reais essas roupas então por que eu vou pagar mais caro? só se for bombo mesmo, né? essa daqui eu comprei eu comprei na última lojinha da feira caso alguém for na feira é a última lojinha que eu comprei ela é manga longa e ela é uma malha super boa super, super boa esse stand aqui que eu comprei a sacola não tá marcada ah, tá escrito malhas e gabriel malhas e gabriel então é o último stand gente era o único stand que tinha roupas boas e barata porque aquele outro casaquinho que nem eu falei pra vocês ele não é bom o tecido dele não é bom só que desse daqui ele é super boa a malha ele é tipo uma malha gostosa eu acho que não vai dar pra ver mas ele é uma malha bem gostosa sabe quando... sabe aquela roupa gostosa de você vestir? essa daqui ela é super gostosa e eu paguei 20 reais nessa blusa então pra usar com uma camiseta por baixo com a cargola por fora eu achei super bonita então foi 20 reais essa e essa daqui também eu comprei nas malhas gabriel ela também foi 20 reais ela é mais curtinha ela é manga longa e também foi 20 reais essas duas aqui eu achei a malha dela super boa é como eu falei pra vocês foi o... o único stand que tinha malhas boas e barata tem um outro ali que eu também achei uma malha baratinha é... e comprei esse daqui esse daqui ele é... com touca ele tem uma florzinha aqui de... isso aqui acho que é lã manga longa ele é curtinho eu vou usar ele com... com uma blusa por baixo uma blusa de frio e eu paguei nesse daqui 19 reais então as meninas elas estavam comprando uma blusa uma blusa super glamourosa e aí eu vi um papel lá roupas a partir de 9 reais e eu perguntei pra ela o que que tinha porque ele tava escondido não estava assim a mostra dos clientes aí ela pegou e foi mostrando foi mostrando tinha umas coisinhas boas e aí o que eu gostei foi desse daqui porque eu acho que vai ficar legal usar com uma blusa uma blusa branca e aí calça jeans bota fica super luxuoso né fica bonito fica arrumado e super barato 19 reais eu paguei nesse daqui e aí gente minha última compra porque lá foi difícil mesmo de achar foi muito difícil de achar preços bons e coisas legais na verdade não tinha preços bons né foi muito difícil foi essa blusa aqui essa daqui eu até vou tampar a etiqueta se tiver etiqueta do lugar porque eu vou falar um negócio pra vocês essa daqui eu vou usar com uma leg ela é daqueles tecidos bem fininho bem transparente eu vou usar com regatinha por baixo eu vou usar com uma leg eu acho que vai ficar legal e eu paguei nessa daqui 15 reais mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu com essa blusa quando a gente chegou nesse stand todo mundo queria comprar todo mundo eu, a minha sobrinha minha irmã minha mãe todo mundo queria comprar só que como a gente estava meio em dúvida se a gente ia comprar lá ou não porque tinha o mesmo material em outros lugares caiu alguma coisa então como a gente estava meio em dúvida a moça viu que a gente estava meio assim ela falou pra gente ah, se vocês comprarem todas essas peças eu vou dar um desconto de 15 reais pra vocês e aí o que aconteceu a gente comprou todas as peças lá com ela porque ela ia dar um desconto de 15 reais 15 reais e essa é essa blusa mas todo mundo o desconto ia ser dividido depois entre a gente a gente ia pagar e depois dividia só que a minha era a mais barata que tinha que era 15 reais e aí a minha irmã escolheu uma de 60 minha sobrinha uma de 35 a minha mãe acho que uma de 40 não sei direito quanto que ela pegou e eu peguei essa daqui porque ela estava pendurada eu achei ela super legal então a moça pegou pra convencer a gente a comprar ela pegou e falou que ia dar um desconto de 15 reais porque em geral as pessoas não estavam comprando na feira porque acho que viu que o preço estava meio caro e aí eu peguei a gente resolveu comprar e o que aconteceu na hora de pagar a moça não quis dar um desconto e aí começou aquela farofa na banca lá e a gente querendo desconto porque ela tinha falado e ela não querendo ela não querendo ela não querendo e a gente então a gente não vai levar e aí o que aconteceu todo mundo ficou olhando porque era as farofelhas e todo mundo ficou olhando e aí ela acabou dando um desconto ela ficou super brava a vendedora ficou super brava e deu um desconto de 5 reais então eu achei assim que foi uma falta de respeito e o dono do estande que era o que estava com a camiseta da da de Jacutinga uma camiseta preta ele não falou absolutamente nada ele não defendeu os clientes e não também falou assim ai gente vamos parar tipo não ela não falou ela falou ela vai fazer porque ele escutou ela falando que ia dar um desconto de 15 reais então eu achei isso daí errado tipo uma compra de 160 ela ia dar um desconto de 15 reais e ela acabou tipo não vou dar mais então a gente achou super errado a posição da vendedora foi isso que aconteceu com essa blusa então quando vocês me virem com essa blusa em algum vídeo ou alguma foto vocês saibam que essa blusa me deixou muito desgastada bom gente resumindo o que eu achei de Jacutinga eu acho que eu não vou mais em feira assim de Jacutinga acho que o Montessão deve ser mais barato mas acho que eu não vou mais em feira por quê? porque a feira é muito pequena não compensa compensa você ir no centro de Jacutinga e tipo que é muito mais sossegado muito mais barato do que você ir na feira na feira você chega lá não tem o que você fazer então eu acho que não compensou por esse motivo e outra eu achei os vendedores de todos os stands tirando acho que dois que eu comprei que foi aquela das Maris e o Gabriel que elas foram super atenciosas e de uma outra que eu acabei não comprando nada que elas foram super atenciosas tirando esses daí os vendedores são muito tipo assim eles acham que todo mundo tá caroçando e eles estão lá pra ser caroçado mesmo porque clientes vão encher o saco de final de semana porque acaba indo passear e não quer gastar muito então a viagem assim o passeio o dia de domingo compensou mas a recepção da feira eu acho que não compensou eu acho que os vendedores deveriam estar muito bem humorados pra atender todo mundo então gente é isso espero que vocês tenham gostado eu recomendaria vocês a irem pra Jacutinga sim mas e fora de época desse fervo que tá tendo e comprar no centro eu acho que a peste malha eu acho que não é uma furada porque eles querem ganhar porque eles sabem que vão ter grande fluxo de gente e acabam subindo demais o preço bom espero que eles não fiquem bravos comigo foi o que eu achei né um beijo espero que vocês tenham gostado e até a próxima e aí Obrigado.